Salve amigos do canal Luan, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Forza Horizon 5 para poder falar um pouco sobre um carro exclusivo que é o Italian Design 01 que conta com o mesmo chassi ou motor da Lamborghini Huracan que coincidentemente também é o mesmo chassi ou motor do Audi R8 que nesse caso gera 605 cv e 57 kg de torque nesse belíssimo V10 aspirado a carroceria é um pouco maior e mais pesada do que aqueles seus irmãos de plataforma com pouco mais de 1500 kg contando ali com o mesmo sistema de tração integral e um câmbio automatizado de dupla embreagem e 7 velocidades nesse vídeo aqui vamos estar levando essa máquina para dar um rolê pelas estradas do México então se você gosta da ideia peço para que você me deixe um like aqui no vídeo se inscreva se ainda não for inscrito ative as notificações e me siga também lá no Instagram que é arroba oluan.youtube onde eu falo mais ainda de carros e jogos de corrida bom, esse Italian 01 tem apenas 5 unidades produzidas e o nome dele deriva ali do italiano 01 por isso Italian Design 01 que estaremos levando para o nosso test drive a Italian Design é uma indústria de consultoria de design industrial que decidiu entrar ali no ramo de carros super esportivos assim como a Lamborghini que era uma montadora de tratores e virou o que é hoje né uma marca respeitada entre os super esportivos a Italian Design está vendo o potencial nessa ideia e decidiu construir este modelo aqui que é o 01 que conta ali com o mesmo chassi e motor da Lamborghini Huracan e do Audi R8 porém com um design totalmente exclusivo há aqueles que dizem que o carro copiou na cara dura o design das Lamborghinis mas eu acho que ele tem um design sim exclusivo tem algumas peças de própria autoria e é um carro bem diferentão é um carro que tem um design bem ousado bem futurista e que chama atenção por onde passa agora deixem nos comentários qual dos três vocês preferem o Audi R8 a Lamborghini Huracan ou este Italian Design quando nós estamos falando de exclusividade sem dúvida nenhuma esse carro é muito mais exclusivo contando apenas com 5 unidades produzidas então não é pouca coisa inclusive isso acaba interferindo no preço dele que é bem mais salgado né mas é um carro bastante tecnológico e bem rápido também nós estaremos fazendo aqui um launch control na nossa autoestrada do México e conferir ali a aceleração desta máquina com tração integral esse ronco do motor V10 é bem icônico né passando ali de 9000 RPM um painel todo digital já passamos aqui de 300 km por hora passando aqui para a sétima marcha detalhe que é um motor aspirado né esse motor realmente é muito bem equalizado essa carroceria é um pouco maior e mais pesada do que a dos seus irmãos de plataforma porém tem alguns apetrechos de aerodinâmica que auxiliam esse carro ali a ter maior velocidade maior força G nas curvas também né então inclusive tem até um kit spoiler traseiro que você pode estar colocando nesse carro que parece ter um carro de corrida viu com tudo em fibra de carbono é um carro realmente muito bem construído extremamente rígido né como deve ser um legítimo carro esportivo e é por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal para vocês então galera estarei deixando aqui no final desse vídeo outras sugestões aqui para vocês fazerem um tour pelo canal e conhecer o meu trabalho vou finalizando o vídeo por aqui muito obrigado a todos tudo de bom para vocês valeu falou bom o o o o o o